Um certo dia, meu Jesus foi convocado Para depois, no tribunal dos fariseus Interrogaram, perguntaram, meu Jesus Se ele dissera, será ele rei dos judeus Então Jesus, olhou aos homens com piedade Porque dos mesmos, só chegava a cujações Crucificai a Jesus de Nazareno E libertai a parapaz, rei dos ladrões Chegou Pilatos para me se amenizar A rebelião que se fazia lá por fora Crucificai este Jesus de Nazaré É o que se ouvia todo instante E toda hora E colocaram na cabeça de Jesus Uma coroa que foi tecida com espinhos Fizeram uma cruz pesada E só Jesus quem a levou pelo caminho Trinta e três anos Jesus Cristo Jesus Cristo padeceu Ele sofreu E foi pra nós uma lição A humildade Que aprendemos Que aprendemos de Jesus Mas se você quiser Mas se você quiser Viver contente Venha comigo Venha comigo Chorar ao lado De Jesus Sou pobre peregrino Não tenho aqui Não tenho aqui lugar Mas espero dentro em breve Que no céu irei morar Mas espero dentro em breve Que no céu irei morar Os anjos estão cantando Os anjos estão cantando Nos céus a esperar A chegada dos remidos Que em breve Hão te encontrar A chegada dos remidos Que em breve Hão te encontrar Aleluia Lá no céu Aleluia 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 Sem cessar Pois é dia Teu Vitória Para Sempre Descansar Pois é dia Teu Vitória Para Sempre Descansar 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 Todos os povos e nações Lá no céu Hão te encontrar Contemplar a Jesus Cristo Que seu povo irá saudar Contemplar a Jesus Cristo Que seu povo irá saudar Contemplar a Jesus Cristo Que seu povo irá saudar Contemplar a Jesus Cristo Que seu povo irá saudar Um pendão real vos entregou o rei a vós soldados seus Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer De nove horas até as três da tarde Sofreu Jesus ali na dura cruz Quando o seu sangue ali se derramou A terra se abalou e expirou o meu Jesus Quando o seu sangue ali se derramou A terra se abalou e expirou o meu Jesus Oh pecador, por que não te entrega A Jesus Cristo que por mim morreu na cruz Pois tu não vê que este grande sacrifício Foi em teu benefício pra levar-te ao céu de luz Pois tu não vê que este grande sacrifício Foi em teu benefício pra levar-te ao céu de luz Deus meu Deus meu Deus meu Por que medo e samparaste? Disse Jesus na cruz com grande dor Quando o seu lado foi rasgado pela espada Aperta foi a estrada que conduz o pecador Quando o seu lado foi rasgado pela espada Aperta foi a estrada que conduz o pecador Avante irmãos, trabalho pela fé Pois Jesus Cristo para o céu nos vai levar Quando do céu descerou Para levar seu povo e tudo aqui vai terminar Quando do céu terá levar seu povo e tudo a terminar Orra-no sempre o nome Daquele que morreu na cruz Para você que não sabe Foi meu amado Jesus Sofreu humilde e calado Maravilhoso Jesus Para tirar meus pecados Derramou todo o sangue na cruz Renunciei meus pecados Faça também meu irmão Ande com Deus a seu lado Cristo no seu coração Sofreu humilde e calado Maravilhoso Jesus Para tirar meus pecados Derramou todo o sangue na cruz Maravilhoso Jesus Morte Pois Cristo me consolou Com sua destra tão forte Ele me abrigou Foi ele quem prometeu Ter firme sem prestar E também me concedeu A salvação sem par Pois és lá no mar vermelho Quando a Deus ele orou Quando a Deus ele orou Vem nos chegar Varaó Com todo o seu furor Pois és olhando Israel Que tanto Deus amou Com sua fé na cruz Com sua fé na cruz Com sua fé de profeta Ainda mais suplicou Pois és olhou para o céu Com Deus ele assim falou Aqui está todo o céu A quem tu me entregou Toma agora em tuas mãos E livra-me do furor Do exército de Faraó Pois tu é o vingador Deus ouviu a oração Do fiel servo de Deus E veio dar salvação Ao povo de Israel Por terra seca passou Pois Deus sempre é fiel Do outro lado cantou Louvores a Emmanuel Na estrada de Damasco Onde Saulo viajava Em busca daqueles crentes Que a Jesus anunciava Eis que de repente Um clarão do céu lhe vem Uma voz que lhe dizia Eu sou Jesus que te quero bem Saulo, Saulo, Saulo Saulo, Saulo, assim diz o Senhor Por que tu me persegue? Quero dar-te o meu amor Saulo caiu, logo respondeu Atone tu e disse Quem és tu, Senhor? E foi o apóstolo Paulo Um soldado de valor Combateu Combateu O bom combate Sempre ao lado do Senhor Recebeu Muitos açoites Mas chegou de ser até Acabei minha carreira E guardeira E guardei a minha fé Saulo, Saulo, assim diz o Senhor Por que tu me persegue Por que tu me persegue? Quero dar-te o meu amor Saulo caiu, logo respondeu Atone tu e disse Quem és tu, Senhor? 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 Jesus que está no céu Breve virá Buscar o povo seu Pra um novo lar Eu sei que pecador Por este mundo ainda sou Mas o seu sangue Que é puro Me lavou Eu sei que deste mundo Sairei Pois o sangue de Jesus Me libertou Agora ele virá Pra nos livrar Deste penar Ó meu Jesus Aqui estou A te esperar As glórias deste mundo Só traz prazer Irmãos Irmãos Devemos só Em Cristo crer Guardar Guardai Guardai Vossas coroas Porque a noite Vai chegar Pois as promessas Que Deus fez Não falhará Eu sei que deste mundo Sairei 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 A Bíblia A Bíblia A voz divina Que me fala com carinho Luz Luz constante aos meus pés Luz para o meu caminho Eu amo a palavra de Deus Que me fala com ternura A suportar meus problemas Que me trazem tanta amargura A suportar meus problemas Que me trazem tanta amargura Ela me leva a Belém Onde nasceu a criancinha Que desceu dos céus a terra Para ser glória minha Eu amo a palavra de Deus Que me fala com ternura A suportar meus problemas Que me trazem tanta amargura A suportar meus problemas Que me trazem tanta amargura Música A Bíblia fala do amor Música 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 O Senhor é a minha luz Música 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 Se Cristo é a minha luz Música 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 Eu vencer, eu sempre, eu louvarei, oh Salvador Jesus, me ensina sempre a andar, na tua santa luz. Um dia lá no céu, um hino irei cantar, com todos os remidos, irei me alegrar. A quem nós temeremos, pois ele nos conduz, queremos sempre amar, oh Salvador Jesus. E dia glorioso pra nós, então será, todos vestidos de pranjo, para no céu entrar. Com ele reinaremos, pois ele nos conduz, que gozo sentirá, os salvos com Jesus.